Oi galera, eu também tudo bem com vocês? Então, hoje minha mãe comprou um presente que eu não sei o que que é Ela falou que tá lá no meu quarto, mas eu não podia entrar no meu quarto essa semana Porque era surpresa E ontem quando eu comprei meu ovo de páscoa, ela não deixou abrir Aí eu vou abrir hoje O melhor dia da minha vida é hoje Não foi ontem, não foi hoje Não foi hoje Desculpa, foi hoje sim E antes de ir lá, deixe o like no vídeo Inscreva no canal, se inscreva no canal E clique no sininho pra receber todas as notificações do vídeo Então, bora lá Meu Deus do céu Que que é isso, Mara? Você comprou o feixe? Que ovo gigante Gente, você não tem noção do tamanho desse ovo É muito grande Mãe, posso abrir agora? Tá Eu vou subir na cadeira, porque é muito grande Eu não confio Ai, meu Deus do céu Ai, petado Ô mãe, isso aqui é de comer, de verdade? É sim, filha Ah, então eu quero abrir o meu ovo pra comer Você nem imagina as surpresas que vem dentro dele Abre aqui, né? Me ajuda Pega uma tesoura Pera aí, primeiro pergunta se o pessoal já deu like por esse ovo Já deu, gente? Gente, agora eu vou abrir Vou tirar essa corretinha Gente, ele é muito pesado, eu acho que eu não consigo pegar ele Eu acho que esse ovo pesa 50 quilos Ai, eu não tô conseguindo abrir esse ovo Vou chamar meu irmão João, eu não vou deparar Deixa eu falar Aqui já tá facilitado, ó Nossa, consegui Nossa, esse ovo deve ser gigante É mesmo É Minha mãe que me comprou ainda Ai, meu Deus Que eu vou adorar com o zelo Eu vou colocar tribo Isso tá difícil mesmo Gente, esse ovo é muito grande Deixa eu tentar pegar ele Posso comer? Pessoal, olha isso, gente Isso aqui é chocolate puro Quando a gente vai comer esse ovo tanto grande? Aham Não, não é assim não Pessoal, tá uma delícia Então, me dá a tesoura aí Maria, vamos tentar abrir esse ovo no meio? Vamos Eu quero abrir esse ovo todo pra ver que tem ovo Vamos, Maria Pessoal, olha só Acabei de tirar um pedaço do ovo da Maria Clara, né E galera, tá muito comestível Muito gostoso Muito comestível Hum É verdade Gente, olha a bagunça que ficou no meu quarto Marinho, então Eu já posso sair? Pessoal, já ajudei a Maria Clara a abrir o ovo dela, né E agora eu vou pro ovo de game Fui Gente, esse ovo tá muito gostoso Hum Nunca vi um ovo tão gostoso assim Último chocolate Agora vamos ver o que tem dentro desse ovo Mãe, quanta coisa Eu não acredito Mãe, quanta coisa Tem até um buraquinho ali em cima Que o Diogo fez Meu Deus, tem muita coisa Olha, gente Olha, olha Agora vamos abrir Eu quero esse primeiro Porque eu gosto de presente grande Mas esse foi o primeiro Gente, que lindinho Ele é muito fofo Que fofinho Deixa eu ver o que ele faz Ai, meu ninho Esse aqui é o que tem que passear Cuidado com o teu pé Gente, eu adoro ele Ele é muito fofo Muito fofo Ele é colorido Vamos ligar aqui Com eles Muito bonito Você gosta da mamãe Você gosta da mamãe Eles estão vindo pra vocês Qual foi o manjol? Vou mostrar pra ele Tá bom, essa é Eu vou começar Essa é o máximo Ele gosta de vocês O neném Oi, gente Entendeu? Vem pra vocês Socorro, socorro Ele quer me pegar Não me molde Não me molde Ele não molde Ele não vai Eu sou o bom coelhinho da Páscoa Por favor Não me pegue Mas ele não pode não Segura ele Segura ele Hoje eu vou mostrar pra vocês No outro que eu comprei esse outro Olha Tá Sou o Ladybug Sempre a melhor Sou o Ladybug Sempre a melhor Quanto é inimigo Eu vou lutar Sou o Ladybug Que é esse? Já tá facilitado aqui Não tem problema O que é isso? Gente, olha pra isso É o seu céu Um rádio Olha, gente Agora eu vou abrir o outro Vou deixar aqui Não sei porquê Depois é um monte grande Quem? Não acredito Todo sujeitado naquilo da Ladybug Olha só, gente Essa é a boneca Ladybug E essa é a de marinete Essa é a de cat no ar E ele de menino Legal Vou deixar aqui Meu Deus Tem duas embalagens Olha, gente É de historinha Olha, gente Olha só aqui atrás Oi, gente Agora eu vou pegar o próximo Ai, esse é pedaço Tem mais um aqui Que é o último É uma caixa decorativa da Ladybug Aqui tem o Yo-Yo Aqui é vermelho Aqui tem a Ladybug Com a gelarinha dela E aqui tem o Cat Noir Olha E agora eu vou mostrar O que tem dentro Olha, eu tava indo pro carnaval Mas eu perdi a minha bolsinha A mamãe fez essa pra mim Deixa eu ver Miraculous Miraculous Ladybug Gente, olha só que fofinho Ele tá segurando um ovo de páscoa pra vocês Ele vai adorar Mamãe Ele também cola na parede Olha Vou colar aqui Porque eu não tenho parede aqui Não tem isso Ai Mas só que fofinho E esse é o copo da Ladybug Olha Globo Globo Nosso mundo A Ladybug Olha 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 Gente A boneca de Ladybug Aqui Aqui tem chocolate Aqui tem o A mamadeira Aqui tem O pratinho Aqui tem a boneca E aqui tem a cozinha Gente Essa bebê É uma vez Exclusiva No meu canal Só tem aqui No próximo vídeo Eu vou mostrar pra vocês Todos esses brinquedos Gente Olha Que eu mais gostei desse brinquedinho Foi o meu cartão Que eu rio Muito fofo Bota aqui nos comentários Qual foi o brinquedinho Que você mais gostou Olha só o que ele faz Eu espero que vocês tenham gostado Se você é novo no canal Clique no sininho Para receber Todas as notificações Beijinhos do coração Tchau Tchau Até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau